As maiores quadrilhas do Rio Grande do Norte estão se apresentando em Macaíba e claro, o Miquel Isavelino esteve lá ontem à noite e mostra que a festa acontece dentro e também fora do ginásio, viu? Rodou! E olha só onde é que eu estou aqui, na entrada do ginásio de Macaíba, onde está acontecendo mais uma edição do Arraial 4. Então, está bonito, né? Está bonito esse lado, mas o outro também. Mostra aqui, cinegrafista, o quanto ficou lindo aqui que o artista plástico, o Elton Potiguar, preparou e foi estudinho aqui nessa entrada, ó. Cada detalhe preparado, com muito carinho, muita atenção, um trabalho bacana. Mas eu quero mostrar para vocês aqui como é que está a festa, aqui na entrada, o pessoal da segurança. Quem chega aqui, como é que vocês fazem a revista? Nós revistamos os bolsos, ver se tem litro, garrafa, coisa que corta ou que machuca e não entra. Obrigado, bom trabalho para você. Ok, obrigada. Então, é uma festa que dá para trazer a família, porque aqui, como vocês já viram, acontece a revista, para manter a segurança, é um evento gratuito, né? E aqui bacana também, as pessoas estão aqui todas vendendo, produzindo. Boa noite, e aí? Está aqui desde ontem, que foi a abertura do festival? Claro, está bom demais. Vai vender até o último dia? Se Deus quiser. Todo ano eu estou aqui. E aí, é uma festa que você gosta? É, é muito bom para Macaíba, que não tinha, Macaíba estava apagado, morto, e o prefeito veio para fazer o nome dele na história de Macaíba. Está gostando? Muito. E aí, é pipoqueira há quantos anos? Já faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E todo ano participando aqui do Arraia Quatrocentão. E aí, está vendendo bem, amigo? Bastante. Pipoca a cor que todo mundo gosta, né? É. Esse espaço aqui é onde as quadrilhas se concentram. Então, quando todos os grupos, tanto as quadrilhas estilizadas e matutas que elas chegam, é aqui onde eles se concentram. E aí, amigão, é de qual quadrilha? Júnia Tradição, Taipu. Já dançaram ou ainda vão dançar? Dançamos já. Primeiro abriu o festival. Podendo fazer uma bela apresentação, espero que saímos com um bom resultado. Tanto quanto do lado de lá, como o lado de cá, as pessoas estão aqui, ó, aguardando as próximas quadrilhas que vão participar. Mais um sucesso de evento da TV Ponta Negra, da 95FM, do sistema Ponta Negra de Comunicação. Macaíba prestigiando em peso. Segundo dia, casa lotada. E eu soube que tem cada quadrilha linda pra dançar. Aqui, ó, tá acontecendo a transmissão do YouTube. Então, se você é de outra cidade e não pode vir, tá aqui Pri Anderson Lopes. Aqui é a mesa dos jurados, os jurados que foram convidados pela Prefeitura de Macaíba, os jurados que foram convidados pela TV Ponta Negra. Dá tchau aí, ó. Esse lado acontece um forró nos intervalos da banda, né, porque festa boa tem que ter, ó, um forrózinho aqui, ó. O pessoal tocando. Eu cheguei agora, mas eu estou achando maravilhoso. E a banda é excelente, viu? Bom demais. Tá de parabéns. E eu reforço aqui mais uma vez. Começou domingo, dia 2, vai até o dia 5. É gratuito, dá pra trazer a família. Você não pode ficar de fora. Vem pra Macaíba, ou se não puder vir, como eu já disse, você pode acompanhar pelo YouTube da TV Ponta Negra. É a TV Ponta Negra, o Arraia Quatrocentão.